Já imaginou ter um aparelho que você conecta no seu peru que faz você gozar até dizer chega? E pior, pior não, e melhor, você ainda viver essa realidade virtual? Hum, vamos conversar? Gente, que a luta tão insuportável que eu até já tirei a camisa, ó, vai ficar aqui, tá? Mas você não vai ver, tô peladão! Tirei a camisa, tirei cueca, tirei tudo, mas isso abafa, porque isso acaba com a minha moral, né? Você não vai ver, você só vai ver isso! E já tá bom demais! Mas então, vamos pro assunto em questão? Primeiro, damaste, bitch! Você tá bem, você tá legal, eu quero saber! E eu falei a verdade sim, você já imaginou conhecer um aparelho que você conecta no peru e que faz todo um trabalho pra que você tenha o orgasmo e acabe ejaculando? Orgasmo e ejaculando é a mesma coisa, né, Emerson? Você é um tonto! Mas volta! Mas tudo isso também é conectado a um óculos de realidade virtual. Ou seja, é um projeto que está ainda em andamento, mas não deixa de ser uma coisa interessante. E olha, quando a gente fala de sexo, existe um tabu, uma coisa que eu não consigo entender. Por que que as pessoas têm tantos... Opa! Por que que as pessoas têm tantos problemas... Eita, que hoje isso aqui não tá parando. Por que que as pessoas têm tanto problema com sexo? Sexo pra mim é uma coisa tão natural. É a mesma coisa que fazer pipi, que fazer popô. Vai chegar uma hora que você vai ter que praticar, que você vai ter que aliviar, descascando palhaço, aquela coisa nada toda, pra você ficar bem. Isso faz parte do ser humano. Mas, vamos falar a verdade, o homem sempre foi deixado de lado nesse negócio de fazer sexo sozinho, né? Foi sempre o 5 contra 1. E não é justo, porque o homem não tem muita coisa pra usar, pra ajudar. Agora tem que existir algumas coisinhas ou outras, mas não é igual a mulher, que você encontra tudo quanto é tipo de vibrador, que o negócio você encaixa lá e encaixa lá atrás, e que faz massagem aqui, faz massagem ali, que faz a mulher ficar louca, enfim, e aí abafa. E agora, então, estão dando o devido valor que o homem merece, porque o homem também merece ter prazer, e ficar só no 5 contra 1 chega uma hora que cansa, né? Se você não tiver uma parceira, se você não tiver um parceiro, sabe como é. E aí, então, criaram esse aparelho, que você conecta um tubão, esse tubo assim, né, que você coloca lá, você encaixa a linguiça lá no meio, e aí vai ficar fazendo umas coisas pra estimular, que vai ficar parecendo que você está realmente penetrando. E enquanto você está com o óculos, você escolhe a situação que você quer naquele momento. Então, por exemplo, vão ter vários vídeos de mulheres, de repente, cavalgando em você, ou de repente só fazendo... Ai, meu Deus, fazendo coisas, né? Existem vários programas, e aí você escolhe, e aí o aparelho conectado lá no Bilal vai fazer estímulo diferente. Então, se tiver uma coisa muito rápida, né, o aparelho vai estar mais rápido. Se tiver mais devagar, o aparelho vai ser mais devagar. Se você estiver, por exemplo, no meio de uma lambidinha, então o aparelho vai fazer bem devagarzinho, como se tivesse uma lambida. Olha que horror! Então, como é que isso funciona? Primeiro, você vai ter que fazer o download do aplicativo no óculos, que é ligado no computador, que é ligado em algum lugar, que eu também não sei, que também é ligado no aparelho que liga no Bilal. Tá tudo ligado, tá tudo conectado. Aí você conecta, então, o aparelho em tudo. Já falei. Coloca o óculos. Vai navegando nas opções até escolher o que você quer para o seu prazer. Escolhe a sua fantasia. Ah, aí que tá, né? Aí, ó, conecta, e aí o resto tá, ó, censurado. Não posso falar. Já existe um vídeo no YouTube mostrando a reação das pessoas conectadas a esse aparelho. O que alguns falam é que é quase igual à realidade. Por que quase igual? Porque não é realidade, né? É realidade virtual. Mas realidade virtual não é realidade real. Você entende a diferença, né? Há um monte de gente que eu me perguntando quando eu tô peladão assim sobre a minha tatuagem, se eu tenho tatu. Tenho sim, só tenho uma aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pronto, já matei a sua curiosidade. Isso não tem nada a ver com o vídeo, mas você já sabe, tá? Não tem mais tatuagem nenhuma, nem sei lá, pra frente, não sei. Nossa, que isso tem a ver uma coisa com a outra. Porque o povo me pergunta, então já que eu tô pelado, por que não mostrar, né? Então volta pro assunto, Emerson. O idealizador desse projeto está aceitando doações. E ele já conseguiu mais de 30 mil dólares. Então você pode ver que o povo quer, sim, fazer com que isso dê certo. E sinceramente eu acho que é muito legal. Não sei preço, não sei nada, porque existe só um protótipo, mas com certeza isso vai custar uma fortuna. Mas antes da gente ficar julgando e falar que é uma bobeira, seja lá o que for, quando você pensa em sexo, tudo é permitido. Já não existe aqueles bonecos com aquelas bocas desse tamanho, que é uma coisa horrorosa e tem gente que usa? Então, tem gente que faz isso com torta, tem gente que faz com travesseiro, que faz com muita coisa, faz com 5, 4, 1, que enfia aparelho lá, que desenfia, enfim. Então tudo é válido. Se você quiser isso pro seu prazer, vai que é tua, Tafarel. Abafa! O que eles estão tentando é conseguir até 48 mil dólares em doações. Se vão conseguir, eu não sei. Mas se você quiser ajudar, vou te deixar todos os dados aqui na barra de informação, inclusive o vídeo que você pode assistir pra você ter uma ideia do que é esse aparelho, tá bom? Hoje esse aparelho foi pensado com imagens de mulheres, estonteantes, bonitas, deslumbrantes, aquela coisa que vai deixar o homem louco. Mas no futuro talvez eles pensem em fazer coisas pra homens gays, pra mulheres heterossexuais, pra mulheres gays, porque tudo é possível. Prazer tá valendo de qualquer jeito. O importante é você curtir o seu barato e ser feliz. E aí, gostou dessa novidade? Você teria coragem de comprar? Você teria coragem de se conectar com esse aparelho? Eu, se eu pudesse, acho que seria o máximo. Por que não? Não dá pra gente ficar com essa besteira assim, ai, credo, que horror, porque sexo todo mundo faz, tá? Eu também penso que esse aparelho pode ajudar pessoas com deficiência, pessoas que são muito tímidas, porque afinal de contas, prazer tá valendo. E você? O que você acha disso tudo? Eu quero muito saber. Gostou do vídeo? Não esqueça de comentar. Não esqueça de dar o seu positivo. Se gostou demais, compartilhar nas suas redes sociais. Se não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, porque assim você acaba sabendo de todos os vídeos. Você me ajuda, eu te ajudo, e no final todos nós nos ajudamos. Não se esqueça que eu tenho três canais. Eu tenho esse canal, que é o EMVB, que é o Emerson Martins Video Blog. Tenho o canal Emerson in English, que é um canal onde eu falo o tempo todo em inglês. Então, se você tiver paciência de entender o meu inglês, você é mais do que bem-vindo. Mas tem horas que nem eu me entendo, viu? Já te aviso. Tenho também o canal Emerson na Austrália, que é um canal, basicamente, onde eu falo tudo sobre esse país chamado Austrália. Mostro um pouco do lugar, passo passeios, respondo perguntas e respostas, enfim, é um canal sobre Austrália. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho